Multiverso, com Gustavo Ziller. Alô, alô, Belo Horizonte do meu coração, cidade que tanto curto, tô de volta na área, conseguindo entender que essa cidade ainda tem muito pra dar nesse restinho de ano, hein, Lucas? Olha só, Murilão Luciana, hoje de manhã eu acordei, tava pensando aqui sobre a vida, e li uma frase postada pela Ana Clara nas redes sociais. Ela diz assim, ó, Acabei de ouvir a Conceição Evaristo dizendo que Comecei a escrever aos 40, comecei a me sentir viva aos 70. E aí a Ana completa, não somos novas demais ou velhas demais para nada. Lucas, Murilo, Luciana, equipe da Band News FM. A vida é breve, mas o tempo que a gente tem por aqui tem que ser vivido dessa forma aí que a Ana descreveu na fala da Conceição Evaristo. É meio clichê dizer que nunca é tarde para nada, é meio clichê dizer que a gente pode sim fazer as coisas que a gente gosta. Mas, eu tô dizendo isso por uma razão complementar ao início da coluna de hoje. Essa semana, Belo Horizonte recebe, num espaço de 60 horas, três dos maiores octogenários que esse mundo conheceu. Nem Mato Grosso, Caetano Veloso e Paul McCartney. Duzentos e quarenta anos acumulados de criatividade, de festa, de alegria de viver e também de reflexões sobre a vida. A gente sempre precisa um cadim disso. Eu acho essa história inacreditável, Lucas. Como assim, em um final de semana, logo a nossa querida Belo Horizonte recebe simultaneamente essas três potências da arte mundial? Eu tô pra te dizer que se a cidadã de Belo Horizonte, o cidadão de Belo Horizonte, não percebe a força semiótica do que vai acontecer na nossa cidade essa semana, é porque a gente precisa trabalhar um pouco mais pra gente voltar a gostar de fazer as coisas por fazer. Lucas, eu tô agarrado nesses três shows. E você? Quinta-feira eu volto com uma agenda plano B pra Belo Horizonte. Um abraço.